Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Quando nós estudamos astrologia mundial, a astrologia voltada para países, para a política, para a economia, para os eventos internacionais, algumas áreas da vida humana são representadas pelos planetas. Mercúrio e Júpiter fazem uma dobradinha no sentido de representar as instâncias de aprendizagem. Mercúrio tem a ver com aprendizagem no nível próximo, no nível mais concreto. Júpiter tem a ver com aprendizagem que necessita uma jornada, uma abstração, um movimento maior, um alargamento de mentes, uma quebra de crenças limitantes. Então a gente trabalha com o jogo desses dois planetas, Mercúrio e Júpiter. Tradicionalmente, na astrologia mundial, na astrologia de países, se entende que a escola básica, vamos dizer assim, seria o Mercúrio e as universidades, os institutos de pesquisa corresponderiam a Júpiter. E que todo o processo da vida humana é sair desse nicho das coisas mais próximas e fazer uma jornada para as coisas mais distantes, mais abstratas. Seria isso o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo das pessoas. Em termos de países, também esse jogo Mercúrio e Júpiter está cadenciado aí. Nós tivemos uma lua cheia agora bem em cima do Júpiter, do mapa do Brasil. Eu mostrei isso em vídeos anteriores. A lua cheia em gêmeos pega ali aquela conjunção que existe entre Júpiter e Lua na parte referente ao início ali do signo de gêmeos. Isso tem muito a ver com a questão educacional no país, porque Júpiter está em gêmeos, que é um signo de Mercúrio, e Júpiter representa também as instâncias de aprendizagem superior. Então aqui casam-se as duas coisas. E o tema educação, ele acaba sendo colocado em destaque quando Mercúrio ou Júpiter ficam ativados, ou o signo de Sagitário ou gêmeos ficam ativados, que foi o caso do que aconteceu com esta lua cheia que nós tivemos nessa semana. E aí vem a notícia que foi veiculada no Estadão sobre o resultado do Pisa. E aí eu fico aqui entre vestir o boné do astrólogo e vestir o boné do professor, porque eu tenho que comentar sobre essas duas questões, por esses dois ângulos a questão. O astrológico, eu acho que eu já dei conta de explicar para vocês quais são os planetas que representam a educação no mapa astrológico, e como que isso está posicionado no Brasil e a ativação que aconteceu agora com a lua cheia. Entramos nessa questão dos resultados do Pisa. Bom, os resultados do Pisa não trazem uma novidade para quem vive a educação, o dia a dia da educação. Nós sabemos que o brasileiro, de um modo geral, não tem hábito de leitura. Agora, isso se deve a uma conjuntura muito maior do que simplesmente reduzir a uma falha da escola básica. A gente tem que olhar bem para isso. Veja, que a educação é precária no país, e isso a gente já sabe, não é de hoje. Quando eu era aluno, melhor, a gente nunca deixa de ser aluno, mas vamos assim, formalmente aluno numa escola matriculada de ensino fundamental e médio. Quando eu era aluno, que nem eram esses termos na época, era primeiro grau, segundo grau, segundo grau. A escola já estava complicada. Eu vi as lutas dos professores na época, greves contra o Maruf, greves contra o Quercia, e depois eu mesmo, na década de 90, como professor em greve contra o Fleury. Então, essa luta da educação pela melhoria da educação, que vai além da melhoria do salário do professor, mas a melhoria das condições, do projeto pedagógico, do nível de investimento, mas principalmente a melhoria do valor que a educação tem que ter para a população de um modo geral. E é isso que nós pegamos. Então, o problema não está só o fato de que a escola tem suas deficiências, que a escola é uma estrutura anacrônica, que a escola precisa se modernizar. Mas o fato que ela não faz isso também é porque ela não recebe a injeção de recursos o suficiente, porque ela está sempre sendo bombardeada por cortes e cortes e projetos dos mais malucos, cujo objetivo é sucatear mesmo a educação pública. O objetivo dos poderosos sempre foi sucatear a educação pública para tirar da camada mais desfavorecida da população o acesso a uma educação crítica, a uma educação solidária, libertadora, a uma educação de consciência política. Por quê? Porque fica mais fácil você manobrar pessoas que estão alijadas do direito à educação e elas caem na mão de pastores vagabundos, elas caem nas mãos de políticos populistas. É assim que elas são manipuladas. Por quê? Porque ele lhes foi negado à escola como uma espécie de plano já pré-concebido para que as coisas acontecessem assim. Então a escola ela não é deficitária por conta dela própria, porque ela é, ou os professores são incompetentes, não. Porque existe um projeto da elite brasileira de transformar a educação pública numa sucata e transformar as mentes das pessoas das classes mais desfavorecidas em mentes escravizadas em crenças equivocadas que sirvam aos interesses dessa elite. Então a coisa, o buraco é muito mais embaixo. Isso sem falar que o PISA ele é uma avaliação que serve a propósitos do capitalismo. Ele é uma prova aplicada e um exame feito pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então ela tem um viés também relacionado à questão do capital, do capitalismo. Então olhando todo esse contexto, a gente tem que entender que não é só a questão da escola pública, mas a escola particular também. E eu tenho aqui o meu próprio testemunho para falar sobre isso, porque eu trabalhei na escola pública e trabalhei também em escolas particulares consideradas de boa qualidade. E também na escola particular havia uma total indisposição à adoção de livros de metas de leitura por parte de alunos e de pais de alunos. pais de alunos de escola particular que iam até a coordenadora para reclamar que o professor estava indicando livros. Sim, eu vivi isso na minha história. Eu já até comentei isso em live ou em vídeo aqui. Então não venha com esse discursinho, porque eu vi, aí fui lendo os comentários ali do que foi publicado na matéria do Estadão. Ah, mas a escola pública é uma porcaria mesmo, bota na escola particular particular que é melhor. Não, 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 não. A escola particular engana-se quem acha que a escola particular forma cidadão crítico, cidadão solidário. Não forma. Eu posso dizer de experiência própria, tá? Isso sem falar que muitas das escolas particulares estão ligadas a grandes complexos religiosos, né? Quando não a grandes complexos educacionais caça-níqueis, né? Que tem escola desde maternal até faculdade dessas unisquinas da vida aí. Pra poder ganhar dinheiro com um professor, uma lousa, um giz e aulas assim dadas. Eu vejo as formações. Eu tenho ex-alunos que entraram em universidades e faculdades particulares e eles me contam o nível das aulas. Tive o caso, por exemplo, de um aluno que estava frequentando uma faculdade de direito e o professor, né? Professor da faculdade de direito desse menino, né? Estava defendendo a derrubada da constituição, porque ela era uma constituição vermelha. Então, quando você tem esse tipo de gente entranhada dentro da educação, então é a composição de um monstro, né? De um Frankenstein. Você tem uma escola sucateada propositalmente pelas lideranças, pela elite. Você tem a infiltração na escola de elementos de doutrinação religiosa e você tem pessoas extremamente mal formadas, ignorantes e até com más intenções em relação à criticidade, em relação a tudo que é justiça social e elas entram pra justamente batalhar contra a justiça social, contra a democracia. Nós temos professores extremamente antidemocráticos hoje, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Temos professores que trazem a sua religião pra dentro da sala de aula. Então, o universo é muito mais complexo do que simplesmente o nosso aluno não gosta de ler, né? Ou a escola pública é uma bosta. Isso é senso comum. Isso é ficar no pensamento basal, no pensamento do tipo bolsonarista mesmo, né? Então, assim, se a gente tem um pensamento crítico, nós temos que nos elevar acima dessa discussão. Essa discussão rasa não leva a nada, porque fica apenas aquele chororô. A escola pública é uma porcaria mesmo. O adolescente não quer saber de ler. Gente, quando nós éramos adolescentes, veja só, tenho 55 anos de idade, quando eu era adolescente lá nos meus 12, 13, 15 anos, eu gostava de ler as coisas que me interessavam. Então, eu lia livros de astronomia, porque eu já gostava dessas coisas, de ciência, ficção científica. Mas quando eu tinha que ler algum livro que não era do meu interesse, não era uma coisa que eu fazia com um bom grado, né? Então, tinha na época, né? Você ia até a prova, tinha que fazer. Então, existia lá uma chibata que te obrigava a fazer aquilo. Então, assim, existem meios de você tornar a leitura mais próxima, mais palatável até para o aluno. Basta você costurar um projeto pedagógico que inclua a leitura como algo que você vai construir desde as idades mais tenras até chegar no ensino médio. Não adianta você ter um aluno que foi largado, largado, depois chega no ensino médio por conta dos vestibulares, obrigar eles a lerem uma série de livros. Eles não vão ler mesmo, né? Porque não foi construído essa aptidão, esse gosto pela leitura. E aí, o que acontece? Você tem um país em eterna crise de instituições educacionais, uma educação sempre devendo, sempre abaixo do aceitável, né? Você tem movimentos de luta pela educação. E aí você tem, por exemplo, um Bolsonaro que na campanha falou que tinha medo que os clubes de tiro fossem transformados em bibliotecas. Então, quando você foi governado, quando uma maioria escolheu um cara desses para ser presidente do país, um cara que depõe contra a leitura, que fala que prefere que tenha clube de tiro do que biblioteca, é o fundo do poço. E aí você entende por que a falta de leitura e a educação sucateada é um projeto para criar gente de mente pequena para votar em tipos como o Bolsonaro. E depois, aqui no caso do Estado de São Paulo, o governo federal, o Lula, manda fazer o projeto de livros didáticos para vir e o governador Tarciso recusa livros para colocar uma plataforma digital mequetrefe, que tinha lá um conluio, uma mata, uma mutreta envolvendo o secretário de educação e uma grande corporação aí de venda dessas coisas digitais. Justamente isso. Então, a corrupção, a falta de interesse, o sucateamento, tudo isso são coisas que contribuem cada vez mais para esse buraco que nós estamos vivendo. Essa é uma situação que precisa ser encarada de frente. Eu não vejo também do atual governo e do atual ministro da educação, do Ministério da Educação, eu não vejo um projeto sendo levado adiante de entrar nas entranhas da população e lá onde tem uma igreja evangélica falando merda na cabeça das pessoas e colocar um projeto educacional ali. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que resgatar as pessoas da ignorância e não ficar simplesmente apontando o dedo e falando assim, ah, ignorante, ignorante, ignorante. Temos que ter um projeto de resgate. Isso é cidadania, isso é solidariedade, isso é justiça social. Justiça social não é só dar uma casa, um bom emprego, é também dar condições para a pessoa ser resgatada da ignorância na ignorância em que ela está sendo manipulada por vagabundos, pastores e essa gente toda aí. Vocês viram aquela cena deplorável que correu as redes sociais na semana daquele pessoal fazendo uma marcha com batuque dentro de uma igreja evangélica carregando bandeira de Israel. Então assim, as pessoas não entendem que Israel não é cristão. Aliás, o povo judeu não considera Jesus Cristo messias. E aí numa igreja evangélica, que eles dizem que são, que tomaram Jesus, estão lá fazendo uma marcha de um país que é contra Jesus. Veja o nível de ignorância, de estupidez que está dentro das igrejas evangélicas. Nós precisamos resgatar essas pessoas de lá. E não vamos fazer isso se não for através de um projeto educacional de amplo espectro. Não é mudançazinhas de currículo, mais aula disso, mais aula daquilo. Essas maquiagens são os curriculares. Chega, faz décadas que nós fazemos isso e não resulta em resultado nenhum, nenhum, nenhum. Tem que ser um projeto ali, ó, chão de fábrica, igreja, comunidade. O professor tem que sair um pouco desse claustro da escola, da institucionalização, do diário de classe, do papelzinho que tem que entregar para a coordenadora, salvar o professor dessa merda que ele estava colocado e colocar ele em campo, trabalhando com o povo diretamente. Projetos em loco de conscientização, de civilidade, de cidadania. Se não houver um projeto desses que transborde as muralhas da escola, a escola vai conseguir, vai continuar confinada na sua própria, no seu próprio anacronismo. Os professores ali mais perdidos do que cego em tiroteio, porque eles recebem comandos dúbios para o que tem que fazer, a sociedade cobrando, apontando o dedo e depois esses índices educacionais cada vez mais deploráveis, jogando ainda mais a educação brasileira no buraco. Temos que fazer alguma coisa. Chororô não adianta, ficar apontando culpados não adianta, a gente tem que ter ação. E ação se faz com projeto. Projeto sério, projeto que envolva dinheiro, que envolva pessoas, que envolvam mentes. Nós temos mentes qualificadas no país na área de educação. Basta chamá-los, congregá-los num grupo para trabalhar um mutirão pelo resgate do povo da ignorância. Nós temos que resgatar o nosso povo da ignorância, da ignorância das bolhas bolsonaristas, do discurso evangélico. Nós temos que tirar o povo e não adianta bater de frente, ficar simplesmente brigando, fazendo política de lacração na internet contra esse pessoal, porque eles devolvem lacração e nós ficamos no mundo da lacração, da lacração, da lacração e não saímos disso. Precisamos dar um pulo civilizacional no Brasil em termos de criticismo. E não se faz isso se não for com um projeto muito bem costurado, muito bem dimensionado, levando em conta todas as particularidades, as pequenas e grandes deficiências, a diversidade do Brasil. Mas parece que é difícil quem está lá em cima entender, é difícil quem está aqui embaixo acatar também, está disposto a isso. E aí nós vamos continuar com esses índices sofríveis de educação. E aí essa coisinha, esse discursinho chocho, vazio de que a escola é uma porcaria, a educação pública é uma porcaria. A particular também é, viu? A particular também é. Não é porque tem grandes laboratórios, né? Laboratórios de informática, tablet para os alunos, internet, né? Satélite, manda aluno para o espaço, seja lá o que fosse, essas escolas particulares. E agora é a época que elas fazem as suas feiras de ciência, né? Elas abrem, fazem casa aberta para atrair novas matrículas. Então ela mostra aquele mundo daquela neilândia pedagógica encantada para o pai, tontinho, que acredita que pagando lá, né, 10 mil reais, às vezes até mais, algumas escolas dessas por mês, ele está colocando o aluno dele numa educação de qualidade. Não está. Educação de qualidade não se faz através de implementos só tecnológicos, de modernização, mas principalmente a alma da educação, que é qual é o projeto para a formação de ser humano crítico, solidário e cidadão. Qual é o projeto da escola onde você está matriculando o seu filho para transformar ele num cara que vai saber cuidar da praça pública, saber respeitar as leis de trânsito, saber acolher, saber respeitar as diversidades e as diferenças humanas? É ali que você vai construir o cidadão. Não é com computador, com tablets, com coisas avançadas e laboratórios onde você pode fazer lá as doidices que for. É isso que o pai tem que ter, é isso que o pai tem que olhar na escola e buscar na escola. Mas está buscando isso? Não. Muitos deles buscam apenas um status, colocar o filho lá. Até adora quando a escola é de tempo integral, porque é moleque que fica o dia inteiro lá em uma tormenta dentro de casa. E assim as coisas caminham, sem uma mente pensante, sem uma mente que olhe para os grandes problemas. E aí, toda vez que a gente tem essas situações no mapa astrológico do Brasil que pegam justamente Júpiter e Mercúrio, temos aí questões educacionais que vêm à tona para a gente debater. Está na hora de começar a cobrar desse atual governo uma postura um pouco mais assertiva, propositiva em termos de educação. Maquiagens não resolve. Já estamos cansados das maquiagens. Temos que mexer na alma da educação brasileira, nos fundamentos da educação brasileira. Fazer uma revolução cultural nesse país. Uma revolução cultural de escola a escola, de bairro a bairro, onde tem religião, onde tem igreja, onde tem boteco, onde tem puteiro. Nós temos que ir lá. Temos que começar a fazer esse trabalho, resgatar as pessoas da ignorância, resgatar as pessoas da marginalidade em que elas foram lançadas, resgatar as pessoas para trazer para o nível de civilidade. É assim que nós vamos nos tornar uma nação. Não é bater no continência para a bandeira do Brasil, não é saindo desfilando com a bandeira de Israel, nada dessas pataquadas, dessas idiotices, dessas ignorâncias que nós estamos vendo acontecer. Temos que ter uma seriedade e um projeto educacional para o país. Se não, nós vamos por água abaixo. Nós vamos por água abaixo. Porque as eleições, elas são feitas pela massa do povão. E uma massa do povão alijada de educação, de leitura, de criticismo, de postura cidadã, de respeito à diversidade, e liberta do pensamento escravagista dos patrões, e liberta das ignorâncias e estupidezes que são propagandeadas pela religião, principalmente as fundamentalistas, é assim que nós vamos trabalhar com esse povo. Porque essa massa está desse jeito. Essa massa é que elegeu Bolsonaro. E essa massa continua aí. E não foi feito nada, nada para mudar um milímetro do que está aí. Só ficam lacrando na internet, fazendo propaganda de governo. Isso não vai garantir reeleição em 2026. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e deixe aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus